Minuto da Justiça TJSC Oficiais da Infância e Juventude reúnem-se para debater questões relativas à área. O Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, em parceria com a Academia Judicial, promoveu o quarto encontro de oficiais da Infância e Juventude do Poder Judiciário Catarinense. A desembargadora Rosane Portela Wolf, coordenadora da área de Infância e Juventude do TJ, abriu o evento ressaltando os planos da Coordenadoria em qualificar a prática dos oficiais, para que estejam cada vez mais preparados para exercer as atribuições do cargo. O objetivo do evento foi apresentar aos participantes o Manual Oficiais da Infância e Juventude, além de abrir um espaço de exposição e discussão de temas afetos à Infância e Juventude, dentre eles a aplicação da infração administrativa, a articulação da rede de atendimento à Infância e Juventude e fiscalização dos programas socioeducativos em meio aberto. Repórter Gabriela Raup. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio.